Você vive procurando a fórmula do amor Se entregando de alma e coração Quando o mundo se machuca e vê que não passou De um encanto, uma desilusão Usa meus beijos e abraços pra se esconder da dor Vem se toca que eu posso gostar Abra os olhos, olha e volta tudo que você criou Nosso fogo não dá pra apagar É só juntar as coisas, tá tudo no ar Ingrediente dessa receita de amar Pegue aquele abraço que eu te dei no dia em que ele te deixou Junte com as noites do meu palo Cada gota que você chorou Misture todo o brilho dos meus olhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa É só juntar as coisas, tá tudo no ar Ingrediente dessa receita de amar Pegue aquele abraço que eu te dei no dia em que ele te deixou Junte com as noites do meu palo Cada gota que você chorou Misture todo o brilho dos meus olhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa Na receita de amar Pegue aquele abraço que eu te dei no dia em que ele te deixou Junte com as noites do meu palo Junte com as noites do meu palo Cada gota que você chorou Misture todo o brilho dos meus olhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa Na receita de amar Junte com as noites do meu palo Junte com as noites do meu palo